Muita gente está se preparando para curtir as belezas do Rio Araguaia. E claro, uma ida ao supermercado não pode faltar para garantir alguns itens considerados ali indispensáveis. A Camila Rodrigues vai mostrar o que não pode faltar numa viagem para o Araguaia. Mês de férias, temporada Araguaia. O supermercado precisa se antecipar à alta demanda. Muita gente procura o volume, procura preço melhor aqui na capital para levar para o interior. Então, assim, outros supermercados vêm comprar da gente no atacado. Tem também o consumidor que vai acampar na Araguaia e já quer levar o produto pronto para chegar lá e aproveitar o máximo, né? Porque às vezes é tão curto o tempo, então ele já leva tudo pronto, já a compra pronta para chegar lá e realmente aproveitar. Entre os itens alimentícios mais vendidos estão arroz, feijão, óleo, azeite, leite, aquele cafezinho não pode faltar, né? E para garantir uma economia, o Paulo explica que é melhor comprar antes de viajar. Compensa muito. Então ele já sai aqui com o consumo que ele vai fazer naquele período, já levando e aproveitando as ofertas. Comerciantes de Aruanã e empresários que montam ranchos comerciais também aproveitam os preços mais atrativos da capital. O próprio rancho, ele é sazonal. Então, assim, eles vêm procurar, antecipando, vêm procurando as ofertas, né? Principalmente bebida alcoólica. Ele antecipa aí 30, 40 dias para abastecer o rancho e ter o melhor preço lá também e ter um lucro maior. Então ele busca aqui na capital essa diferença de preço antecipada para ele ter um pouquinho mais de lucro lá na revenda. Aqui no supermercado também é possível encontrar itens que não podem faltar de jeito nenhum na mala do viajante. Produtos de higiene pessoal e cosméticos. Para quem vai curtir o Rio Araguaia, o repelente e o protetor solar são indispensáveis. Isso aqui salva a nossa pele. Tem também produtos de limpeza e descartáveis, ou seja, um repertório enorme para encontrar tudo num só lugar. Trabalhar com marca boa, trabalhar com reposição sempre, com as datas sempre mais novas faz a diferença. Então, se o consumidor, quando ele vem buscar, ele está olhando tudo isso hoje. Não é só o preço, é a qualidade também, né? Não é só o preço. Não é só o preço. Não é só o preço. Não é só o preço.